Salve galera, amantes da sinuca, amigos, fãs, pessoal que são fãs da sinuca Tô passando, tô de volta galera, tô passando aqui pra dar um recadinho importante pra vocês Semana que vem eu vou tá fazendo uma live no meu canal, eu vou tá batendo papo com vocês A gente vai falar a respeito da mesa, de sinuca, que quando chegasse nos 100 mil inscritos a gente ia tá sorteando Vai ser sorteada a mesa, a mesa vai ser estilos que eu trabalho, que eu trabalhava no antigo bar E vai ser, eu vou entregar a mesa pessoalmente na casa do ganhador, fazer um vídeo com o ganhador Ver a rotina do ganhador, o que ele faz, o que ele não faz, a gente vai fazer esse vídeo e postar no canal Primeiro passo é esse, o segundo passo galera, eu queria pedir vocês pra me seguir no Instagram É meu Instagram, é Jair Silva Sorocaba Por quê? Eu quero fazer o sorteio do pessoal inscrito no canal pelo Instagram Então vai ter muito trabalho, muito projeto e eu vou tá sempre divulgando no Instagram, nos stories e tudo mais Então eu peço que a galera escreva, o pessoal que foi inscrito no canal, se inscreva no Instagram E quem não foi inscrito no canal e quiser fazer parte do sorteio, que inscreva no canal, entendeu? O canal é canal do cabeção, entendeu? E é isso Tem muitas coisas pra acontecer, tem muitos projetos legais Semana que vem eu vou tá conversando com vocês de novo, vou tá fazendo uma live pra galera do canal Vou tá postando nas outras redes sociais Primeiro passo é esse, tô de volta, tem muita coisa boa pra acontecer E vamos pra cima, tamo junto, os fãs, os amigos, o pessoal que acredita no meu trabalho Vai vir coisa nova e coisas boas aí pra vocês Beleza galera, tamo junto, um forte abraço a todos